e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade largas mobile e hoje nós teremos o copa lords né então vou ter que já fazer né pra também ganhar as pontuações quebra também já zero o dia então tem que fazer o sempre o procedimento que é você mandar um emoticon você tirar e guardar as trupas de quebra também tenho que recolher as tropas pra porque eu vou precisar delas pra fazer a copa lords eu já melhorei o meu set de caça então ficou desse jeito então tava alguns verde né tem o capacete aqui não dá pra usar né então não deu pra melhorar esse aqui ele ficou no verde esse aqui eu consegui mudar do branco pra pra verde né armadura foi pra azul o pé também foi pra azul esse aqui foi pro roxo então só consegui o que melhorar três itens né esses dois que tava verde pra azul esse que tava azul pra roxo então e arma que tava branco pra verde né o capacete não deu pra né o elmo não deu pra melhorar né então deu pra melhorar um dois três quatro itens né usando dois baús de de caça né eu tava querendo melhorar esse aqui mas faltou foguinho né então não deu não deu faltou um foguinho aqui pra pra poder o país aqui né mas fica pra próxima né juntar mais os 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 créditos respondendo as pesquisas bestas do google e depois eu já melhorar o set de caça né ainda não cheguei a testar porque eu tava sem muita energia o star scroll yeah será que dá pra melhorar o meu castelo eu tô com quantos eu só tenho quatro não dá então não dá pra melhorar mais o castelo que mais as minhas tropas já retornaram eu vou ter que fazer o papa lord eu tenho que fazer o seguinte tem que fazer uma partida desse aqui ah cadê eu vou fazer acho que o papa oh esse aqui guarde dois mil pra subir de ranking então vai ser bem fácil esse aqui eu vou conseguir tirar de letra belezinha pronto então o que mais que a gente vai fazer as tropas já estão recolhidas então nós vamos fazer o copa lords né então eu vou usar alguns alocadores dois aleatórios deixa eu ver ó já tenho duas horas pra fazer a copa lords né então vamos ver vamos usar o nosso realocador cadê 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 realocador realocador aleatório random eu vou usar esse aqui vamos lá vamos ver onde é que não não tá não dá tá longe vou usar mais um aqui vou usar mais um aqui vou ter que ficar mais ou menos nessa faixa aqui né uma dessas faixas onde tá onde fica a próxima bola será que dá será que dá não não dá vou usar mais um aqui realocador aleatório esse acho que dá né cadê as bolas cadê as bolas bolas ohohoho tem aqui eu vou fazer o seguinte vou usar os t2 aqui quantos minutos é um minuto dá pra esperar tem mais bola aqui bolas 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 nossa oh um colega do da minha guilda vamos gente rusta gente personal eu não sei se eu dou um chute pro forte porque se eu levar um chute pro forte mano é nossa não dá pra fazer tiro direto aí esses caras ficam aqui perto pra ficar roubando bola né então é fogo mas o tiro pro forte é só é só você dar um chute aí você consegue né mas e você também tem que ficar usando em realocador olha esses caras aqui só só pra roubar bola ó opa conseguimos chutar aqui a bola vamos 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 chutar aqui tum tum tup 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 velocidade 236 vamos pegar esses agora tá mais rápido agora tá mais rápido né vou chutar lá pra cima vai ficar mais rápido cada vez mais rápido eu vou chutar pra cá ó, tava 200, agora tá 486 máximo ele chega a 1250 e pouco belezinha agora tá ficando mais rápido 600 e pouco vamos ver os ninhos, ninhos, ninhos ó, tem ninho 3, tem ninho 5 e o forte ele tá pra lá tá pra cá então vou ter que levar a bola o que mais, cadê? cadê, cadê, cadê? ó, tem uns ninhos aqui acho que eu vou trazer aqui pra cima então vou usar um T3 1293 nossa uns T2 ah, já atingiu o máximo 1, 2, 3, 4, 5 vai pegar T3 aí tem, aí tem, aí eu vou chutar aqui pra baixo T2 cadê? ó, tem ninho aqui em cima só tem ninho fraco aqui ninho 6 aqui eu vou trazer aqui pra baixo eu vou trazer aqui pra baixo ninho, 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 ninho cadê? dá no ninho ah cara, eu tô sem T2 T3 tô com quantos T3? tô com 100 100 100.000 200.000 eu vou pegar esse aqui hum, até aqui embaixo olha quantos pontos eu fiz Lord's Cup Solo Cup ó, você já ganha 26.000 só o fato de você tirar no na base você já termina o evento né então se você for ver até que é mais rápido mas você tem que gastar os alocadores fixos né você vai ter que gastar pelo menos uns 3 eu acho mas você economiza tempo e fora o risco também que alguém vai tentar roubar sua bola né que é sempre a chinesada que beleza nossa nem tava esperando em atingir mas deu certo beleza auxa não sei E aí O que é isso? O que é isso? Ninho, 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 ninho Vou chutar Para Para lá O que é isso? Ah! Ah! Que beleza Depois eu vou pegar esse ninho 6, cara Ó, ninho 6, ele vai me dar quantos pontos? Ele dá um ponto pra cacete, velho Ó, solo cup, solo cup Ó, ninho 6 dá 500 pontos Dá muito ponto, velho Se você for fazer o que? Se você destruir 4 ninhos 6, é a mesma coisa que você chutar no forte Então, as vezes, se você destruir os ninhos Você faz bem mais ponto do que chutando forte, entendeu? Uhul, outro ninho 6 aqui Que beleza Ó, outro ninho 6 aqui Nossa, velho Ninho 6, ninho 6 Ó, ele vai tentar destruir aqui Então, eu acho que eu vou ter que ir pra esquerda É, acho que ele vai chutar pra lá Então, eu vou aqui Para Para a esquerda Porque eu sei que Vamos tentar destruir isso aqui Ó, 1, 2 Então, ele vai usar T2 Então, eu vou pra um lugar mais tranquilo Onde eu não tenho ninguém Falei? Que beleza Nossa, eu acertei aqui Ha, 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 ha É, pera um pouco Vamos ver onde que tem mais ninhos, ninhos Ah, ninhos, ninhos, ninhos Vou pegar esse ninho 2 Aí depois eu volto pra Destruir o forte Deixa eu dar uma Pesquisada aqui Se tem algum vagabundo aqui perto Ó, esses 3 vagabundos aqui Vou ter que trazer a bola mais ou menos pra cá E aqui pela esquerda Ó, outros vagabundos aqui Querendo roubar a bola Ó, vagabundos Os caras só ficam no canto Porque é pra roubar a bola É, filho da mãe Nossa, se esse cara roubar a bola É sério Eu vou queimar esses vagabundos Vou ter um lance Em vez de evitar o canto Eu posso pegar aqui Ó, outro filho da mãe Esse cara sabe Aqui tá vazio Acho que eu vou por baixo, então Não tem ninguém Aí daqui eu chuto direto Na diagonal Cara, não tem ninho Cadê ninho? Ninho Bosta Ninho Ninho 2 Tem uns caras aqui jogando Então ele já Oh, oh, oh Ninho Vou puxar aqui pra cima Vou chutar mais um aqui pra cima Tchau 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 O, 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 que beleza, nossa, nem tinha calculado, nem tinha calculado, mas cai assim bem em cima, meu, acho que ele vai pousar aqui, um, dois, três, quatro, cinco Ah, não Agora aqui, então Oh, mais ninhos aqui Oh, ninho seis Beleza Beleza Cara, acho que eu faço mais ponto destruindo o ninho do que chutar no forte, ó, já fiz aqui, dois, ó Já tô quase finalizando Fiz cinco mil pontos Aê Eu vou citar pra cima Ó, já tem caras aqui por perto, então vou ter que dar uma vazada aqui Que beleza Beleza Pera, vou chutar pra cima Quando tem gente por perto é melhor você ficar longe Vai ficar aquela competição, né Nossa, velho Vai Vou usar um T5 Ah, T1 Nossa T2 Vamos, Ninhos Vamos, Ninhos Cadê os Ninhos? Pronto, gente Cadê Ninho? Ninho, Ninho, Ninho Ninho, Ninho Tem aqui Vou chutar lá pra cima Vou chutar lá pra cima Pronto, gente Filho da mãe, destruiu Eu vou lá pra cima Aí que tá Quando tem gente aqui Nem rola, velho Falei Eu vou lá pra cima Cara, adivinha onde eu vou Já era Uhuhuhuhuhu Que bosta Acho que ele vai Ah, deve ter pego Ah, deve ter pego Esse aqui O Ninho 6 Vacilei Eu vou pegar primeiro Ah, filha da P Quer saber? Vou Vou vazar Vou ficar longe Desse bosta Esse filha da P Usou Acelerador Vamos ficar longe Aí que Não quero confusão Com esse palhaço Eu não vou roubar Eu não vou roubar O imbecil Vai ficar longe Né Cada um No seu quadrado Pronto Pronto A melhor coisa que tem Evita Né Você vê que tem um Um outro cara por perto Ah, fica longe Cara Pra que você ficar Né Brigando É idiotice isso aí Deixa o cara Ser feliz Aí você vai colher Em outros lugares Né Você fica na maior Tranquilidade Na maior paz Né Aí conseguimos aqui Mais um Mais um ninho aqui Né Ninho 6 Oh, oh, oh Conseguimos A fase 2 Cara, acho que Eu não sei se Nessa partida Eu consigo fazer Os 25 mil pontos Eu acho que Vai ficar um pouco Difícil Cadê, cadê Solo Cup Eu preciso de 17 mil pontos Cadê Cadê a minha bola Sério que eu trouxe a bola Pra cá Eu trouxe Próximo Da base Da minha base Cadê Ninho 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 Vou mandar Pra lá Nossa Eu fiz Chute Muito forte Oh, oh, oh Ai, caracos É, eu odeio Quando tem gente Jogando bola Aqui perto Vai ter que ficar Fugindo Não fugindo Mas tem que ficar Indo longe Eu não gosto De Acho que ele vai Cair mais ou menos Aqui Pingou, 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 pingou Ae Aí vamos aqui Bora Para cá Ninhos Ninhos Cadê Ninhos Ninho 2 Ninho 4 Ninho 2 Ó, ninho 3 Aqui Yeah Acho que eu vou dar Uma chutada No forte Né Então vou Descer um pouco Pra onde a gente vai A gente vai Pra baixo Ó, tem um ninho 6 Pra variar Então vou dar Um chute Assim Um T3 Não Um T3 Ó, ho, ho Pega aqui Depois pega Pega esse aqui Pou, pu, pu Olha quantos Ninhos 6 Aqui T3 E T3 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Opa. Ah, meu. Tem outro babaca por aqui perto. Odeio isso. Vamos, 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 vamos. Tem outro concorrente, meu. É esse babaca de novo. Vou ficar longe, vou direto pra cá, pra aqui em cima. Eu ia pegar aqui, mas tem esse babaca, então eu vou pegar esse aqui, vou fazer um chute aqui com T3 e pegar esses dois ninhos. Pronto. Eu vou usar os T3, eu vou subir. Você tem que prever o movimento do seu oponente. Falei que ele ia pegar por aqui, falei que ele ia pegar por aqui, né? Aí ele vai pegar esse aqui, mas eu vou pegar esse aqui. Só falta o babaca ele acelerar e tentar pegar esse aqui. Aí é foda. Aí é foda. Deixa eu descobrir onde que tá a base desse maldito. 40 milhão. É. Eu consigo queimar o vagabundo. E fora que ele tá mais perto. Eu vou acelerar, velho. Vamos, 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 vamos. Esses dois é meu. É meu, é meu, é meu. Ah. Maravilha. Beleza. Beleza. Ó, tem ninho. Cadê? Tem algum oponente aqui por perto. Se tiver, eu vou ficar longe. Não quero confusão. Aqui é paz. Paz e amor. Pegar esses dois ninhos e... Oh, tem aqui. Que festa, velho. Então pegar esse aqui, eu vou vir pra cá. A gente tá... Nossa, a gente tá muito. Eu tenho que voltar mais pra esquerda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar esse aqui. Aí depois que destruí esse aqui, esses ninhos aqui, essas delícias. Aí... Nossa, tem mais delícia aqui. Curucu. Aí depois que a gente pega aquelas delícias, eu volto aqui pra esquerda e eu desço. Beleza. Agora a gente vai para... Pra... Pra... Pra baixo. PS. PS é o quê? Qual clã? De qual país? Espanhol. Hum... Mas o quê que esses caras do 489 veio fazer aqui? No 855, né? Cadê? Cadê? Vou pegar esse aqui. Aí eu desço, depois vai pra cá, depois vai pra cá. Ó, tem esses aqui também. Ah. Não. É onde ele vai projetar? T diga. Ah. Ah great. Aêê 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 Nossa beleza Agora vamos descer aqui Aêê Aêê O Ninho 5 Uh Aêê 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 Quantos pontos? Não sei se eu vou conseguir fazer tudo em uma partida Doze mil pontos Eu consegui fazer metade Em Quantas horas de jogo? Em quase Uma hora e quinze mais ou menos Acho que dá em uma partida Acho que dá Nossa Nem almocei gente Precisa almoçar também Aí Pego esse Aí faço um chute aqui pra cá Que demora É que tá longe Tá muito longe Vou ter que trazer a bola pra cá Mais ou menos Mais ou menos Pronto Ele vai vir Um, dois, três, quatro, cinco Eu uso Eu uso T2 pra pegar esse aqui Depois eu subo pra cá Pego esse Esse aqui E eu volto Aí pego esse aqui E eu volto E se não surge mais Ninhos Aqui pelas proximidades Malediction Era pra ter pego Era pra ter pego Se não fosse O Negócio de recurso Era pra cair bem aqui É É Antes eu não gostava de fazer esse evento né Mas Depois que você pega o jeito É Até que Até que vai né Ainda nunca chutei Uma bola pro Pra base Né Eu acho que eu poderia até tentar agora né Mas Será que vai Eu vou ter que gastar em realocador Ó Eu tenho Vinte e um realocadores fixos né Eu não gosto de gastar esse aqui Esse aqui Eu gosto de gastar somente os Aleatórios Que eu tenho bastante né Com as 166 Então eu acho que Não vai ser dessa vez Quem sabe um dia né Beleza Agora eu vou chutar aqui Para cima Ele vai Bem aqui Em cima do ninho 1 Aí depois eu chuto pra cá Nossa Tem ninho 5 Grucuz 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 Não tem mais Não tem mais ninho Para aqui 4 Ninho 5 Ô mé É Meu gente Eu não sei o que que tá acontecendo Meu computador tá muito lento ultimamente Eu Eu Usei antivírus Usei defrag Eu fiz Clean né Fiz limpeza Do computador E mesmo assim Tá lento Eu não entendo O que que tá acontecendo Eu não sei se já tá na hora de formatar O computador Que já tá pelo menos uns 2 anos sem formatar Matar Eu não sei Preciso dar um jeito no computador Né Não sei o que que tá acontecendo Hehehe Vamos ver Los puntos 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 E mais pontos Ah gente Tá travando meu Solo 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 Ó Tô com 11 mil pontos Falta 11 mil pontos Ae Aí só vou pegar o Ninho 5 Aí eu vou chutar pro forte Ele vai vir mais ou menos aqui em cima Eu chuto aqui pra Pra Ninho 5 Hahahaha Depois o Ninho 4 E depois não vai ter mais né Chega Chega Hahahaha Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vou pegar o T5, o T3 e depois volto pra cá. Nós temos o T4. Aqui é o point. Beleza. Aqui é o T5. Aqui é o T5. E depois eu faço um tiro de merda pra cá. Aqui é o T5. Aqui é o T5. Aqui é o T5. Aê! Agora vamos fazer aqui o chute com o T3. que vai dar uns 10 aqui, então vai pousar mesmo por aqui, mais ou menos. Depois, cadê os ninhos? É, vou ter que vir pra cá. Opa, eu ouvi barulho de bola aqui perto. Nossa. Vou usar esse aqui, ele vai escorregar, ele vai cair aqui, acho que eu fiz besteira. Ah não, eu devia ter chutado aqui, porque ele vai escorregar, vai cair aqui. Ah, fiz besteira. É, fiz errado. Tô ouvindo barulho de bola. Alguém tá chutando aqui perto. Aí. Ah, o cara pegou minha ideia. Que droga. Já Elvis. Cadê minha bola? É, mesmo assim, eu vou ter que ir pra lá de corpo junto. Ó, eu tô por aqui, vou ter que trazer um pouco pra cá, aí eu vou lá pra baixo. Vamos ver onde está o forte. Vamos ver onde está o forte. Tá aqui. Ó. Tem que trazer meus danos pra cá. Tô com quantos pontos? Só o copio. Falta 8.600 pontos. Daqui, vamos ver. Onde está a bola? Daqui, vou chutar aqui para baixo. VIP Quest. Daqui para baixo, vamos ver onde vai cair. Não, tem que voltar. Tem esse bosta aqui do meu lado. Tem que ficar alinhado para onde? Deixa eu ver. Tem que ficar alinhado para cá. Onde tem esse ninho 3. Ninho 4. Ninho 3. Cadê minha bola? Cadê minha bola? Cadê esse ninho? Cadê os ninhos? Eu vou chutar para cá. Vou chutar para cá. Daqui? Eu estou aqui. Tem que estar por aqui. Tem que estar por aqui. Tem que estar por aqui. Ae! Eu vou descer aqui. Um. Tem um. Cadê? Cadê? Cadê a bola? Cadê a bola? Qualquer 130 com a bola? Ae eu vou usar o... O steam. Вам 41. T2 Falta só mais 52 minutos Pra terminar Daqui pra baixo Não, vou ter que ir com a 1 Pronto, aí daqui eu vou descer Tem bola de alguém parado aqui Aí ele vai pausar aqui E daqui dá pra chutar Ah, tem que tá alinhado aqui Nesses dois ninhos aqui Aí daqui eu vou Usar uns T2 Aí dos T2 Vai vir pra cá Essa linha Ah não, velho E aqui Daqui Acho que dá Dá pra chutar pra baixo Ah, ainda é onde eu tava Já era Então faz o seguinte Eu vou Aí daqui eu vou Trazer pra cá Cadê a bola do cara? É, meu Tem muita gente aqui Eu vou Vou chutar pro forte Dá não Já tem dois carinha perto Então Não dá não Vou chutar pro forte Ó, daqui ele já tá alinhado Então eu vou chutar aqui pra baixo Daqui É só Ele vai vir mais ou menos por aqui É Ele vai cair mais ou menos por aqui Aí Daqui Vou usar uns Um Dois Três Quatro Cinco Vai cair mais ou menos aqui Daqui eu vou fazer o chute direto Aqui tem muita gente perto, né Então Vamos chutar pro forte Que Já deu Aí eu pego uma outra bola Aí eu fico brincando Tchuf Aí daqui eu uso os T3 Aí deixa eu acelerar Porque isso aqui é É É arriscado essa bola Capaz de alguém roubar Tchuf Tchau, tchau. Olha o lance. Tchuf. Olha o gol. Olha o gol. Yeah. Agora falta quantos pontos? Quantos pontos? 5 mil pontos. Acho que dá, gente. Ainda nessa partida. Mas cadê? Bolas, bolas, bolas. Cadê as bolas? Bolas. Cadê as... Lordes, bolas. Não quero ficar roubando bola deles. Ah, carcaço. Onde que tá a bola, velho? Cadê elas bolotas? Ah, eu preciso de bolas pra finalizar. Cara, tem que trazer de tão longe assim, velho? Pô, isso aqui parece que não tem ninguém, não. Dois minutos. Esse aqui também, né? Ah, esse aqui tá mais perto. Mas já Melvis. Vamos dar uma acelerada. Vamos dar uma acelerada. Tinha essa aqui, mas já era. Ah, deve ter usado T2. Mas usa T1 mesmo, que é mais rápido. 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 Agora a velocidade está 93% 93% Agora, vamos ver Eu vou subir aqui pra cima Aí a bola já vai para 243% Tempo Já reduziu metade Vai pegar bem Aqui no ninho Ou se errar vai pegar aqui Vai errar Aí talvez pegue aqui, talvez 1, 2, 3, 4, 5 Vai errar Vai errar mesmo Falei Vou dar os T2 1, 2, 4, 5, 5 2, 5, 3, 5, 6 3, 4, 5, 6, 6 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 192, 12, 13, 15, 15, 15, 15, 25, 16ı Aí eu vou usar os T1 Pra ficar mais próximo da minha Da minha base Oh, tem ninho 6 aqui Poderia ter usado T3 sim, mas T3 eles demoram Só vou usar depois que chegar nos 1200% Cadê, 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 cadê Vou usar T3 Até quantos porcento Ah, 693% Ah, tinha a bola aqui perto Vamos, 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 vamos Quantos porcento? 900. Próximo acho que já chega pra mim 200 e pouco. Quantos pontos eu fiz no solo? Vamos lá. 4 mil. Eu só preciso fazer mais 2 mil. Eu ganho mais 2 mil pontos e eu já vou pro forte. Aí eu ganho mais os 2 mil pontos, né? Aí eu vou usar os... T3. Ninho, ninho, ninho. Oh! Vou pra cá. Ninho, 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 ninho. Oh! Tem ninho 6 aqui. Tem ninho 4 aqui. Cadê? Vou usar... T3 de novo. T3 de novo. T3 de novo. T5 de novo. T4 de novo. Eu vou usar os T1 Ué Ué, trava não, velho Ah, não, velho Cadê, cadê Oh, destruí Eu tô com quantos pontos Cadê, cadê os ninhos Aí eu vou pra cima Vamos ver quantos pontos eu tenho No solo Ó, já fiz Tô com 3.450 Que falta, né Acho que se eu destruir Só aqueles ninhos lá já Aí eu vou lá pra cima Vou aqui pra cima E depois destruir esses dois Nossa Daqui eu pego mais esse aqui Nossa, que beleza Aí daqui tem algum ninho É, esse cara de novo Beleza Acho que eu vou para Vou dar um Onde que eu vou? Acho que eu vou dar um tiro Tiro de max Eu tô com quantos pontos Pontos, pontos, pontos Eu tô com... Ó, 2290 Acho que já dá pra Ir pro forte Porque Até ir no forte Vai ter alguns ninhos No caminho, né Então Aê Né, então Ó, ninho 6 Daqui Eu vou aqui pra baixo Tiro de max Eu vou usar os T3, acho que já deu né, agora deu, agora deu, oh já deu, eu vou fazer aquele ninho 6 e eu já vou chutar pro forte e termina meu evento né, eu já fiz a minha parte, a minha cota, falta quanto tempo, 34 minutos, o ninho 4, eu vou pro ninho 6, será que dá pra ir direto, vamos ver, cadê o forte, cadê o forte, oh tá perto, cadê a minha bola? Me perdi, aí depois desse aqui eu desço, eu uso o T1, vamos ver onde que tô, oh eu tô aqui, eu vou descendo, eu vou descendo, eu vou descendo, eu vou descendo, oh, acho que dá. Nossa, eu vou pra cá, aí daqui dessa linha, descendo, descendo vai dar direto eu acho, é, dá direto. Tá aqui também dá. Aí depois vamos, 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 T3. Daqui ele vai, oh cara, daqui eu vou chegar mais por aqui, eu podia ter pego esse T5 né, né, esse Ninho 5. Ah, mas tô com o saco cheio, eu quero chutar logo e termina minha missão. Beleza, será que dá, vou ter que fazer mais um, mais um chute de T3. aqui, nessa linha, nessa linha, é, dá certinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pera um pouco, pera um pouco, vou usar o T1. Ele vai cair mais ou menos por aqui, eu uso chute de T3. E aí E aí E aí E aí Eu vou dar uma acelerada, para não ter risco de ter bala roubada. Oh, eu não lance Acho que dá, acho que dá Olha o gol Olha o gol Yeah Bom, eu terminei a A terceira Que ganha aceleradores Né Esse aqui, recursos Né, ambares E um de cada desses Itens bem raros de cada monstro Né, então é bem da hora Vamos abrir aqui os Pauzinhos, né O que mais? Vamos abrir aqui Vamos ver o que ele veio É, algumas coisinhas É isso, vamos ver se dá pra Forjar algum item Não, não dá Esse aqui dá pra colocar pra Mítico, mas Eu não vou gastar Né, ambares à toa Só vou usar ambares quando eu realmente Eu tenho a certeza que É um item que eu vou ficar pra sempre Né, então Não vou usar É, não deu pra upar mais nenhuma arma Eu acho que tá bom, gente Eu não Já fiz aqui a minha cota Então não vou esperar Terminar o tempo Né, deixa eu colocar Deixa eu ver Cadê, cadê Cadê, cadê, cadê Esse aqui Upgrade Vamos ver o que a gente ganhou Infantry Max HP 1% Né O solo Cup eu já fiz Todos os 27,9 Ah, eu fiz 90 pontos a mais Ah, eu fiz 1000 e 1090 pontos a mais Né Aí vamos ver como que tá o ranking aqui Aí você ganha mais outros presentinhos Depois que terminar Mas pra mim tá bom, velho Eu fiz 27 mil pontos Então vou tá Vou cair aqui Total velho Eu vou tá caindo aqui Né Ah, tá bom Tá bom Né, não vou ficar me matando Pra fazer, ó Ranking 2 50 mil pontos Hum, esse aqui é até que interessante Olho do garganta Mas Ah, tô com o saco cheio Não vou ficar fazendo não Tá bom Ah, terminou Eu vou voltar aqui pra minha Pra minha caça Cadê Ah, tá por aqui Cadê minha Minha base secundária Tá por aqui Eu vou pousar aqui Usar minha Realocador Permanente Né E Cadê Vamos pegar os Recursos Cadê Cadê, 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 cadê Cadê Eu tenho que pegar pedra 568 568 Pedra Cadê 720 720 720 Eu sempre coloco bem mais Porque Tem um bug desse jogo Que Ele acaba Sobrando comida Né A pessoa fica xingando É porque você tá Deixando o resto de comida Mas não é porque eu quero Porque esse jogo tá Tá bugado Aí você Sempre tem que colocar mais troca Pra não ficar Esses restos Né Então 472 Né E que mais Eu vou pegar mais madeira 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 Vou deixar aqui Pegando madeira 704 Né O que mais Eu acho que é isso Eu vou Melhorar aqui Minhas tropas Eu melhorei O Aralto da luz Em dourado Aí eu tô Focando na Rainha das negras Pra Deixar No dourado É isso Gente Acho que não Tem mais o que Mostrar Eu tô com fome Preciso Almoçar Também Tem tarde Pra variar Então é isso Espero que vocês gostem Do vídeo Deixe seu like Ou desce like Comente Compartilhe E se inscreva No canal Valeu